MÚSICA Diz que estás cansado e que a cruz vai deixar Não, não, não pense assim Olha pro alto, irmão Que acima de tudo tem Um Deus de poder Confia nele então De todo o coração Que ele te ajudará A passar provações Ao irmão Meu irmão Eu também já sofri Já fui caluniada E sei como dói Demais Mas olhando pro Calvário entendi Que a dor que Jesus sentiu Jamais eu senti Mas ele foi fiel A cruz levou até o fim Subiu ao Calvário Por você e por mim Confia nele então De todo o coração Que ele te ajudará A passar provações Oh irmão Então coragem levanta Siga com fé e esperança Você é nascido de Deus Pra vencer Então vença Avança Vença Oh irmão Oh irmão Mas Avança O amor Avança O amor